Oi gente, tudo bom? Hoje estou com a minha irmã Ela estava doida para ser gravada também Ela gosta E eu pensei que, já que ela está nesse dia Me ajudando a gravar vários vídeos para vocês Eu pensei, o que é que eu posso gravar com ela? E, se ela me encher direto com o cabelo é normal Vocês já foram adolescentes ou alguém já é adolescente, sabe? Fica a ser olhada toda hora E vamos falar sobre 13 coisas Diferentes da Itália, certo? Diferentes da Itália e do Brasil Assim, que é diferente Isso, que tem aqui na Itália Que a gente já sabia, porque a gente, para quem não sabe, nós somos italianos A Rita foi para o Brasil com 6 anos e eu com 12 Passamos 8 anos lá, quase 8 E agora estamos voltando, estamos morando Coisas que a gente já sabia e que voltamos a ver E outras coisas que caramba, é mesmo Comparado ao Brasil, porque nós passamos quase 10 anos no Brasil E a gente vai falar o que a gente achou Ah, mas na minha cidade tem, tudo bem Tá? Mas nós morávamos em Fortaleza Isso não é para comparar e dizer, ah, é melhor não Coisas diferentes, tanto que não tem só coisas boas, entendeu? A primeira que eu achei super, super legal É que aqui você pode ir para o banheiro Aí você faz suas necessidades Aí você joga no dia no pé No lixo Aí a gente pode jogar na privada Se fizesse no Brasil Muito bem Eu fiz um beijo A segunda coisa É que aqui tem cachorro em todo lugar Shopping, loja Não, tinha um lugar que eu achava muito estranho Porque tinha cachorro, que a gente foi É muito estranho É, 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 normal É, é, normal Até na igreja, a gente estava na missa de Crisma E tinha um cachorrinho Claro que ele não ficou lá sentado, né? Mas ele ficou lá sentado Mas ele ficou chorando Porque ele queria ser sol Aí, essas histórias Não, você emocionou com o dono que estava sendo crismado Ele fez Ele estava rezando, rezando Mas é em todo lugar, tipo, no Carrefour E eu acho que liberou alguma lei Eu não sei, eu vou atrás disso Mas eu acho muito legal E eles vão tudo de roupinha Porque é inverno, né? É roupinha de lã Ah, também tem papagaio Dentro da gaiola É É E a mulher, a gente viu E a mulher como gosta Não acha estranho Ela vai por lá também Papagaio enorme É, terceira coisa E a quarta também Vão ser algo que o governo aqui Disponibiliza Tudo que aqui é feito A lei, assim Pode ser que tenha alguma coisa Que vai dizer Ah, já de modo Eu fui pesquisar E não é assim Mas tudo aqui que tem Eles põem prática mesmo E a terceira coisa Que o governo disponibiliza É o estudo O estudo Parece que tem algumas escolas Que pagam Mas eu acho que é Tipo, no superior 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 é como se fosse Oitava, nona Primeiro ano Pra você cursar o que você quer É, pra você cursar o que você quer Então Tem algumas que pagam Mas tipo, é muito raro Entendeu? Então aqui é tudo Colégio público Isso do colégio Duas coisas diferentes Que a gente não vê Pelo menos até agora Pode ser que no sul do Brasil Tenha mais, não sei Primeira Lachonete Não tem lachonete Você leva a sua merenda É tipo, eu acho que tu vai montar Tem lachonete aqui Então você leva a sua merenda Não é isso? É O da coisa também O horário Que é todo horário De 8 horas Da manhã até as 13 horas Da tarde Então aqui você almoça muito tarde Isso é normal É Começa O dia começa pra todo mundo Um pouco mais tarde Mas termina também mais tarde Então é o horário Por outra coisa Que eu acho super legal também Que o governo disponibiliza Você trazendo o comprovante Quando você chega na Itália Enfim Ou você já mora Mas tem Enfim É Você vai pro É Pra prefeitura Óbvio que eu tô falando Super Hiper Mega Simples Pra vocês Bem simples É Você Já vai Basta o comprovante Pronto Estou morando em tal canto E você já vai escolher O seu médico de família Então você não paga nada Esse médico É Dependendo da idade dele Você vai ficar com ele Até ele se aposentar Ou Até você precisar Entendeu? Que é tipo Até você morrer E Você escolhe E você não paga nada O bom aqui É que as estradas Estão muito boas Tipo É Não tem buraco Muito não Assim A gente não vê aqueles buracos É Normal É É muito bem preservada E tem muita Outra estrada Entendeu? É 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 Pelo menos Onde nós morávamos É Mas tem um dia aqui Que a gente pegou um buraco Que a mamãe deu um pulo É Pois é Mas porque a minha estrada Era super isolada É Mas só Esse O primeiro buraco A gente pegava assim Buraco Pois é Tem muita Outra estrada Praticamente É Outra coisa legada aqui É a reciclagem diferenciada Então você É Não tem mais Lixão É isso Sim Porque tem aqueles restrições bem grandes Em cada casa Parece que mudou Agora Claro Cada cor Bonitinho pra cada casa Pra cada apartamento Aí a gente voltou E agora mudou As leis Tem tipo Tem tipo Tem tipo no ao chão Que é um shopping Muito grande Enfim É Shopping E tudo Mas o resto Você tem que ir pra prefeitura Pedir Aí tem claro Cada detalhe Cada caso É Enfim Cada besteirinha mesmo Pra você ter Aqueles Vários leixões Que é só pra você Então por exemplo É privado É privado Agora mudou isso Se você vai lá Eu ou minha mãe É Vai e joga Em outra Nesses lixões Que antes você podia Eles fazem multa Porque eles vêem Se acharem um papel Que escrito O nome Marco Tele E tal Você leva uma multa Então você tem que pedir E tem gente que não tá Praticamente pedindo Está indo pro ao chão E tá deixando lá Entendeu Que é público Só essa parte Não era assim antes Mas é legal Porque tem esse lixo A gente recicla Praticamente Porque em casa A gente tem Pegamos Alguns Sacos plásticos Aí depende Verde Tem vários tipos Eu posso até fazer Um vídeo sobre isso Eu vou ler Tudo que tem Tipo no verde É muita besteirinha Tipo Plástico assim Plástico assado Não sei o que Não sei o que Aí tem um amarelo Que não sei o que E o sinal é que Ele é em cima Na cabeça Tipo em cima Se tu tem que ficar Estou torcendo Do Brasil Do Brasil Tem que Tipo é na frente Aqui no carro Quando passa assim Tu vê Normalmente Que tu tem que Escontorcer É cultura Mas óbvio Que não são todas As famílias A gente nunca pode Realmente generalizar Mas é bem típico De vermos Vários tipos de famílias Italianas É no almoço Só pega isso Só no almoço E no jantar No almoço No almoço Geralmente Tomar um copo de vinho Claro O pai e a mãe Então é super normal Não é aquele vinho Para ficar beido Não é isso É só um copo Aqui é super normal O que é Aos 16 anos 17 Fumar Aqui é tipo Tipo Assim Todo lugar Você está normal Fumar Mas aqui é normal Tipo Nem todo lugar Que assim Meu Deus Aqui não Aqui não É muita gente fumando O que você ganha Com 16 anos Ou um carro Aquele mini Carro Que é uma moto Na verdade Não Não Eu tinha que ter Com 18 anos É um carro Só que é uma moto Também É uma moto Só que é fechada Pronto Ou motorino Também se chama aqui Eu não sei como é em português Uma motoquinha É motoquinha Que é para os 16 anos Aqui Todo mundo Compra a maioria É normal Então você tira a carteira Por 16 anos Só para isso Depois começou Que você tira Para o carro Aqui Tipo assim Os pombos Você vê muito aquela coisa De filme Que tem um vôzinho Uma vôzinha Dando comida Para os pombos Os pombos aqui Até são simples Aqui parecem Muito mais As últimas coisas É sobre comida Aqui Geralmente Não vamos falar assim De todo mundo Mas tipo Com você fazer um almoço completo Até uma pessoa Um pouquinho mais simples E tal Macarrão Mas sempre acompanhado Por uma verdura Eles comem isso Então Café da manhã O que é que tem de diferente? Eles não comem pão Com queijo E presunto É Eles comem Tem vários tipos Leite com biscoito Melhorado É Aí faz o tipo Que eu e a Jade gostamos A papinha É Sim Mas é uma coisa estranha A gente começa a bater Num negócio Que fica tipo papinha Sabe? É muito bom Praticamente leite com biscoito E Nutella Por exemplo Com pão Mas não pão Com queijo E presunto Praticamente nada Então é isso pessoal Não esqueça de curtir De compartilhar E de comentar Coisas Alguma pergunta de vocês Sobre a Itália Porque foram as únicas coisas Assim que eu achei diferente Com uma da privada Pra mostrar pra vocês E é isso pessoal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau